Que bonito é ver o samba no terreiro, assistir no barco inteiro, uma roda progressar. Que bonito é a mulata requebrando, os tambores replicando e na escola desfilar. Que bonito é ver a noite luarada, uma prova apaixonada, um campo de gabapá. Que bonito é que a fieira seja um homem, seja rico ou seja pobre, outra gente a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimentos, o samba é alegria. O samba é o samba é um tema, o samba é chocolate, um campo de gabapá. Que bonito é o fomeiro, faz favorita o bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.